MOTOVLOG NOTÍCIA A notícia em cima do LACI Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa revela que se a eleição para presidente fosse hoje o deputado Jair Bolsonaro do PSC seria o mais votado no Distrito Federal ele estaria com 19,9% seguido do ministro aposentador STF Joaquim Barrabosa que estaria com 14,1% o ex-presidente Lula que aparece em terceiro lugar com 13,2% então, de acordo com essa pesquisa pelo menos aqui no Distrito Federal Bolsonaro lidera e seria eleito presidente logo no primeiro turno com 19,9% e você o que acha aí do ícone Bolsonaro Bolsonaro que ainda nem sequer está fazendo está fazendo a campanha esse meio disfarçado mas não está assim aquela campanha mesmo assim e já tem intenção de voto muito grande né pessoal o que vocês acham do Bolsonaro e por que de tudo isso eu no meu ponto de vista a política está uma esculombação total as pessoas não tem mais confiança em ninguém que está aí no poder né esse pessoal que está sempre repetindo todo ano ou é um ou é o outro quando um sai o outro entra mas é a mesma coisa sempre é repetição tudo farinha do mesmo saco né a gente sabe que se eleger um está elegendo o outro né e é aquela coisa toda e o Brasil só piora na minha opinião que é isso é isso que está acontecendo e o pessoal está já perdendo a paciência né e também vendo a pessoa o Bolsonaro uma pessoa que mostra ali ser decisivo né uma pessoa que de posição pelo menos o que ele pensa ele eu vejo ele expondo aí mesmo correndo arriscando ser mal interpretado ele vai e fala mesmo e o pessoal está querendo gente que decide né o Brasil está na mão de uma pessoa muito frouxa que só é esperto para poder passar o Brasil para trás para roubar mas para decidir em favor do Brasil é uma frouxidão muito grande eu acredito que seja isso então por isso corre-se o risco ou não diria risco né pode acontecer até de o Bolsonaro ser eleito em 2018 e você o que que acha? aqui em Brasília Bolsonaro está na frente se essa moda pega daqui a pouco está na frente São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte está no Nordeste no Nordeste eu estava vendo uns vídeos aí na internet aí ele sendo muito bem recepcionado do Nordeste e daqui a pouco o Bolsonaro é eleito né qual é a sua opinião? eu acho assim o seguinte pelo menos em questão de honestidade aí o Bolsonaro não tem nenhum processo em relação à desonestidade ele não tem né só tem aquele processo lá da Maria do Rosário mas o processo que vem da Maria do Rosário pode levar em conta né não dá nem para levar em conta e os processos que ele tem é justamente porque ele fala o que pensa mas em questão de roubo não tem nenhuma acusação contra ele é uma pessoa ficha limpa deixa aí o seu comentário e diga o que você acha do Bolsonaro presidente de 2018 notícia da hora é aqui motovlog notícia a notícia em cima do lance do lance do lance do lance do lance